Fala galera, estamos aqui para mais um Jurassic Evolution 2, dessa vez temos aqui a icônica batalha de Giganotossauro versus Tiranossauro Rex e mais, Spinosauros, Teresinas e também temos Autos Velociraptores e também o Pyro Raptor, como vocês podem ver aqui ó vamos ver como é que eles vão se comportar entre si e claro né, a gente quer ver batalha aqui mas antes da gente iniciar aí eu quero avisar que a gente já tem o Seja Membro, ao qual você vai ganhar um selinho muito épico e também vários emojis para utilizar aqui nos comentários, ele já está liberado aí e quem doar R$7,99 ganha um wallpaper épico, na verdade a cada tempo que ele for sendo feito você vai ganhando wallpapers aleatoriamente, então você pode ir renovando ou de repente no mês que você escolheu né, ser membro pode ser que você ganhe dois allpapers ou mais, então fique ligado aí beleza enfim, estamos aqui para a nossa batalha épica, vamos lá então liberar já aqui o Giganotossauro e depois claro a gente vai liberando os outros concorrentes saindo daqui então o Gigão claro que aqui a gente vai ter uma batalha de um contra um vamos ver quem é que vai sobreviver e já deu o seu grito aí, Giganotossauresco vamos soltar agora o Tiranossauro Rex e depois o Espinossauro lembrando que o Tiranossauro Rex aqui, a Rex, ela está com o do filme então ela vai ter altas cicatrizes aqui como vocês podem ver e aqui está ela, saca só algumas feridas né, por causa das batalhas vocês podem ver aqui ó, as cicatrizes muito épico, beleza e já está veinha também, coitada vamos liberar agora o Espinossauro que tem né, a coloração pelo menos próxima do Espinossauro do filme pelo menos eu tentei fazer aqui saindo então o Espinossauro caraca saca só aqui já saiu o veloz do menino perfeito aí ó, temos já os três aqui para batalhar e eu acho que já vai ter uma luta aqui a primeira mordida vai ser de quem, vamos ver foi do Gigão 77% e aqui está com 100% ó, deu ali uma mordida 78% já deram ali um encontrão um no outro 53% aqui da Rex e saiu ferida muito ainda esses aqui são 59% e aqui 52% depois mais para frente a gente vai soltar aqui os raptores e eles vão tacar o terror junto com os Teresinas ah e claro eu tenho uma surpresinha aqui guardada aqui ó bem aqui ó mas depois eu mostro para vocês quando a gente soltar ali os raptores bah já era aqui galera vocês viram na primeira luta ou seja o Giganotossauro já venceria a Rex deixou bem machucada então aqui não tem mais essa desculpa viu de dizer que tinha 3 ao mesmo tempo porque a Rex já vai ser eliminada aqui ó caraca galera e o Giga está recuperando eu não sei que mordida que ele deu aqui na Rex mas deixou bem ferida velho eu acho que ela vai falecer é o Giga está deitado do lado enquanto isso o Spinosauro mó paz aqui ó está na tranquilidade aqui não quer guerra com ninguém se levantou agora vamos soltar então já que a gente já vai ter a derrota da Rex aqui que não está recuperando ou vai recuperar ó parou no 44 de repente ela recupera aí não 43 é não vai não vai mais galera então está na hora da alopragem vamos soltar a galera aqui ó no caso esse vídeo é mais para ser um caos mesmo ih rapaz já chegou perto aqui ó mesmo a Rex machucada nooo já era caraca eliminou com uma mordida velho é não foi que nem no filme né na verdade se a gente for pensar no prólogo foi sim ó o Spinosauro chegou agora e o Gigão está com 90% está se recuperando aqui e a galera está chegando ó caraca e a Blue está aqui ó a Blue aqui ó também está participando ela que só fez uma aparição breve no filme vai estar aqui até o final será vamos ver né está saindo ali os Tereza beleza olha o tamanho do bicho o Spinosauro veio e está comendo a carcaça da Rex sério o cara nem lutou velho ele só está na paz mesmo veio aqui deu uma mordida agora vai embora e o Gigão ali ó já está 100% quase vamos ver tá começaram a correr aqui aleatoriamente será que os Pyro vão lutar contra os Velociraptores é possível podemos ver aqui se vai ter alguma batalha ó correu para cá fugiu nossa está indo atrás o Terezina que isso ô louco acho que vão atacar aqui o Terezina ou não não acho que não e olha só respondendo aqui já temos um confronto e quem diria né galera quem diria aqui a gente estaria vendo Pyro Raptor lutando contra Raptores de 2001 caraca galera sinistro lá no fundo ali também está tendo outra batalha mas a gente já tem a nossa aqui beleza está com 86 ó está bem até e o Pyro aqui está com 66 33 agora será que vai cair não fugiu botou para correr caraca excelente galera excelente vamos ver aqui do outro lado está 100% e 100% ainda nem lutaram mas está na hora agora de liberar o lendário vamos lá a Indominus Rex sim é a Indominus Rex que estava aqui sendo guardada e já está saindo para alegria ou o descontentamento de muitos beleza a Indominus já está aqui e enquanto isso está tendo uma batalha aqui no fundo eita será que ah não está com 73 eu achei que já ia eliminar caraca mó pulo que deu ali e a gente está tendo uma luta aqui opa Teresina versus Giga e o Giga está com 100% de saúde vamos ver tomou um tapão na cara isso aqui é mais interessante para a gente ó mordida 25 vai ser eliminado Teresina não vai sobreviver mas deu ali um tapa 76 será que vai atacar não botou para correr ali o Teresina foi embora não aguentou o tranco caraca esse Giga aqui está tonado galera mas ele não está só para avisar vocês ele está normal e rapaz os três se encontraram aqui e a gente está tendo caraca está tendo ó louco velho estou atacando aqui caraca os raptores se aliaram com a Blue derrubaram derrubaram Teresina aqui e a Blue está mordendo frenética e aqui a gente está tendo a luta da Indominus versus Spinosauro ô louco e eu ia falar que os três estavam se encontrando ali para lutar deixou com 52% e botou para correr caraca velho revenge aqui daqui a pouco provavelmente a Indominus vai querer lutar contra o Spinosauro e aqui a gente está tendo mais uma batalha e acabou já era Pyro derrotado pelo Velociraptor no caso e será que a gente faz aí um outro vídeo de repente de apenas Giga versus Rex versus Spino vocês podem comentar aí se vocês quiserem enquanto isso aqui ó ó estão saltando no Spino nossa arremessou que? jogou para fora do cercado jogou para fora do cercado velho inédito e desistiram Spino saiu de boa ó jogou para fora do cercado velho nunca tinha visto isso muito bom mas bom galera então a gente vai ficando por aqui né porque pelo que parece o Giganotossauro venceu até porque o Spino aqui ele está recuperando mas ele está com 18 então ele pode ser eliminado a qualquer momento tanto por Velociraptores quanto né aqui por 3 dinossauros ou Indominus que já está indo para cima do Spino claro que aqui não é uma batalha de Spino versus Giga versus Rex de fato a gente até pode fazer isso se vocês quiserem mas foi o que mais sobreviveu e usou a cabeça aqui no caso eita nossa que violência velho mas bom então é isso espero que você tenha gostado não esqueça aí de deixar seu likezão e principalmente vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos valeu a todos muito obrigado até mais e tchau fui comente aí a sua sugestão e lembrando que a gente tem a loja do canal também com os produtos camisetas regatas e também o seja membro que é só vocês ativarem valeu até mais tchau